Boa tarde, já de dois, tudo bom? Espero que sim. Meus amores, hoje é quarta-feira, dia 5 do 5, que o 5, lembra que a gente coloquei, por exemplo, mês de maio, dia 5 de maio, que representa, foi representado pelo mundo 5, de 2021, tá bom? Dia de hoje. Hoje nós vamos fazer uma pesquisinha, é, uma pesquisa. Vamos lá, e pra isso nós vamos trazer a costura de vocês na página 23. A página 23 é a daquilo. Página 23 é o 12 e o 3 do ladinho dele, tá bom? Encontrou a página? Vai colocar o nome e o dia de hoje, tá bom? O dia que eu estou fazendo a atividade, ok? Então, vamos lá. Aqui, logo, na pia, temos, ó, uma sola, na parte de baixo do sapato, né? Sapato, no tênis, também. Nessa sola, vocês vão colocar o número que você usa. Vocês vão lá olhar o sapatinho de vocês, que está aí, ou chinelo, e ver qual é o número que tem lá. O número de vocês, tá bom? Aqui, na escola, a tia-feira precisa com a maioria dos amigos, né? E os amigos que estão vendo, todos eles usam o mesmo número. Todos usam o número 29, que é o 2 e o 9, né? Os amigos, aqui, ó, são 4, são 4, são 4 amigos. E os 4 amigos, aqui, que estão vendo, eles usam o número 29. O sapatinho deles é 29, dos amigos. Tá? Aí, você vai colocar o número do seu sapatinho, não dos amigos, do seu, tá bom? Aqui, ó, o número do seu sapato. Aí, logo abaixo, tem um sapato. Aqui, ó. Um sapato. E do lado do sapato, tá escrito sapato. Que é o que eu vou escrever aqui, ó. O que é que vocês vão fazer? Vamos contar. Quantas letrinhas tem nessa palavra, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Marca aí. Tem o último aí, a tia não falou o último. E vocês vão registrar, quer dizer, colocar aqui embaixo a quantidade de letras que tem na palavra sapato. Qual é a primeira letrinha dessa palavra? Qual que é essa primeira letrinha aqui, ó? A palavra sapato. Pensa aí, ó. Identifica qual que é essa primeira letrinha aqui, ó. Qual que é a primeira letrinha, né? Da palavra sapato. Esse vocês encontram aí, tá bom? Aí, logo abaixo, nós temos duas solinhas de sapatos. Essa primeira aqui, ó. Parece que assim, ó. O número menor. Essa outra, o número maior. Aqui dentro, vocês vão colocar o número menor do sapato dos amigos. E aqui, o número maior do que o seu. Os números menores que o seu, você vai colocar aqui, ó. Número menor. Se for maior, você vai colocar um número maior que o seu. Se for igual, o sapatinho de vocês, for igual dos amigos aqui, ó. Que é 29. Aí, vocês vão colocar, né? Porque são iguais. Então, não vai colocar nem o maior e nem o menor. Tá bom? Você vai colocar só se for maior. Você vai colocar no maior. Se for menor, você vai colocar no menor. Se o seu número for 28, por exemplo. E o dos amigos é 29. Então, quer dizer que o dos amigos é o número maior que o seu. Então, você vai colocar o número dos amigos aqui no maior. Se o seu for o número 30 e o dos amigos é o número de 9, quer dizer que o seu, 30, é maior que o dos amigos. E o dos amigos é o menor. E o dos amigos é o número menor. Aí, você vai pegar o número dos amigos que é o menor e vai colocar do lado do menor. Dentro do menor. Tá bom? O número menor que o seu ou maior que o seu número. Se for igual, você não vai colocar nenhum dos dois. Combinado? Então, tá bom. Aí, vamos virar para a nossa página 24. Que é o 2 e o 4. O 24 é essa coisa aqui. Vocês vão colocar o nome de vocês. Bem bonitinho. A data de hoje. E vamos começar a fazer. Aqui, ó. Temos um gráfico. Um serio gráfico. Ele está assim, ó. Né? Esse gráfico. E abaixo aqui, tá? Tem os quadradinhos. Esse quadradinho é para colocar o número. O número do sapato. Né? Aqui, ó. A Tia vai começar. Vou colocar a lei. A Tia colocou os amigos. Os quatro amigos. A Tia colocou. Quatro. Amigos. Os quatro amigos usam o número 29. Os quatro amigos, tá? Usam o número 29. Aqui, ó. Nós vamos começar a colocar aqui o número 29. Que é o número que a Tia tem aqui. Então, o menor número que a Tia tem. Se o seu número for menor, você vai começar pelo número menor. Se o seu for 28, você vai colocar o 28. E depois, num outro quadradinho, você vai colocar o 29. Tá bom? A Tia começou pelo 28. Vamos começar aqui, vai. Vamos colocar. 28. Eu acho que ninguém usa o número de 28. Dá. Vinte e nove. Trinta. E eu acho também que ninguém usa mais de trinta. Vai ficar entre esses números aqui, tá bom? Fazer assim vai ficar mais fácil pra vocês. Então, vamos lá. Vinte e oito no primeiro quadradinho. Vinte e nove. E trinta. Vou aproximar aqui pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. Isso é uma numeração. Tá vendo? Em cima, nós temos um monte de solinhas de sapato. Né? Um monte de solinhas de sapato. Então, nós vamos pintar a solinha de sapato de acordo com a numeração. Ó, aqui em cima, uma solinha de sapato, uma solinha de sapato, aqui solinha de sapato e a solinha de sapato que tem aí em cima. Vocês vão pintar de acordo com a numeração. Vinte e oito. Que é o que eu quero te colocar. Tem alguém aqui que usa vinte e oito? Se tiver, você vai pintar aqui, ó. Tem um que vai pintar? Não tem, não pinta nenhum. Vinte e nove. Tem alguém que usa? Lembra que a tia falou que tem quatro amigos? Então, aqui o vinte e oito você vai pintar. Um, dois, três, quatro. Se você também usa vinte e nove, você vai pintar mais um. Tá? Se você usa trinta, você vai pintar um aqui. Tudo bem? Vamos lá, ó. Vinte e oito. Alguém usa vinte e oito? Não. Então, eu vou pintar. Vinte e nove. Alguém usa vinte e nove? Tem um amigo, dois amigos, três amigos, quatro amigos. Tem quatro amigos na escola e usa vinte e nove. Aí, se você também usa vinte e nove, você vai pintar mais um. Aí, um trinta. Não tem ninguém que fazia vinte e trinta. Se você usa trinta, vai pintar um. Tá bom? Tudo bem até aí, né? Pera de cima. Aí, aqui embaixo, você vai precisar apontar. Qual a maioria que usa? Vinte e oito? Nenhum. Vinte e nove, contamos aqui. Quatro, trinta e nenhum. Mas aí, você vai acrescentar o seu número para poder ver o resultado. Tá bom? Você vai acrescentar o seu número. Aí, aqui embaixo, ó. Nessa sódinha aqui, ó. Vocês vão colocar aqui dentro. A numeração que mais tem na sala de aula. Qual é a numeração do sapatinho que mais amiguinhos tem? Qual é? Vinte e oito, vinte e nove ou trinta? Que mais amiguinhos tem aqui que usa o mesmo número. Aí, vocês vão colocar o número do sapatinho aqui dentro. Tudo bem? Então, vamos lá. E na parte de baixo, vocês vão completar os números. O número vinte e um até o número trinta. Desculpa. Do vinte e um ao número trinta, tá bom? Do número vinte e um ao trinta. Aqui embaixo, ó. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e nove e o trinta. Tá bom? Você pode perguntar. Vinte e dois com o que é? Aí, a pessoa vai falar pra você. Dois e dois, tá? Mas não fazia pra vocês, tá bom? Pode falar. Tá? Mas, antes, tenta fazer sozinho. Sem pedir ajuda. Tá bom? E... Espero que vocês tenham entendido. Conseguem fazer doitinho. Qualquer coisa. Só chamar a tia e a tia responde, tá bom? Beijos e até a próxima aula. beijo